Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sendo aqui mais um vídeo para o canal, né? Hoje trazendo para vocês mais um episódio da série, na melhor série aqui do game, World Truck A série Caminhoneiro de Sucesso, vocês conferem aqui no canal, né? Os melhores vídeos e também as melhores skins, ó Dá um liga no vídeo hoje, esse belo conjunto que a gente tá, o Volvo FH, mano Edição ali especial, mais, né? A carreta ali, container, olha só que bacana essa skin Só lembrando que o link dela vai tá na descrição do vídeo, então bora tá saindo aqui, ó Que a gente vai trocando uma ideia, beleza? E tá curtindo aqui um pouquinho mais esse belíssimo Volvo FH nessa carreta aqui, container Que ficou simplesmente incrível, ó Então a gente tá deixando a câmera em primeira pessoa pra tá saindo aqui, ó E é isso aí, então já bora arrebentando aí no like Se você for novo no canal, já vai se inscrevendo, compartilhando o vídeo com seus amigos Tamo junto, ó Vamos lá então, tá seguindo? O sinal vai fechar, mas dá pra gente tá passando, ó A gente vai indo aí, sentido a cidade de Bom Jardim da Serra, ó Lá em Santa Catarina, vamos que vamos então, ó Só na pressãozinha aqui no FH Vamos lá Se liga Então olha só que bacana que ficou Esse conjunto aqui de skins Show de bola mesmo Só lembrando pessoal que vai estar na descrição do vídeo O link da skin também do nosso aplicativo De skins, muita gente pergunta Onde eu baixo esses skins Opa, deixa eu estar prestando um pouquinho de atenção No trânsito, na rodovia Muita gente pergunta onde eu baixo os skins Como é que faz o download Então eu criei para vocês o aplicativo Com o aplicativo fica mais fácil Você está baixando aquelas skins tops Tem lá a categoria, a lista de menus Com várias skins bacanas Exemplos, se você quiser uma skin só para FH Só para o Volvo que é o FH Tem lá a categoria FH Opa, deixa eu estar voltando aqui para a pista A gente dirige muito bem Quando eu estou com a câmera do lado de fora Aqui o banco está ajustado Só quero ligar mesmo o limpador Show de bola Então assim, se tem lá a categoria FH Ou a categoria, né, baú Então é 13, 13 Costeleito, tem todos os caminhões lá Para vocês estarem selecionando E estar baixando as skins Esse jeito, né, fica muito mais fácil Muito mais prático, né De você estar baixando aí As suas skins bacanas E o melhor de tudo Que é um aplicativo super leve Que não vai estar pesando Absolutamente nada Ainda não vai estar ocupando aí Espaço no seu celular Isso é o mais importante E um aplicativo rápido, né De você estar mexendo ali Baixando as skins É um download muito fácil Então eu recomendo vocês Estar baixando o link Vai estar na descrição, beleza? E é isso aí Só lembrando, pessoal Que a atualização aqui do World Truck Muita gente também pergunta Sobre a atualização Quando vai sair? Ainda não temos a data Pode ser que saia essa semana Ou na próxima Não tenha data ainda definitiva, beleza? Só deixando para vocês aí Esse recado, né Que ultimamente Muita gente vem comentando Aqui nos vídeos, né Pô, cadê a atualização? Quando vai sair? A gente não sabe ainda Mas é As novidades, né Vocês viram lá No vídeo anterior aí Que está realmente bem bacana Vai vir aí novos cenários Novas empresas Cidades aí Realmente vai ser bem bacana Essa nova atualização Você está prestando atenção Um pouquinho mais na estrada Vai vendo Só subindo ali na pressãozinha Se liga Vai vir aí Vamos lá. Pensando em uma serrinha aqui bruta, imagina só pessoal, como a gente está aqui com a carreta container, imagina só quando vier a região de São Paulo lá com o Porto de Santos, que provavelmente vamos ter aqui no World Truck as regiões lá. Exemplo, São Paulo, óbvio que eles vão colocar a cidade de Santos com o Porto lá, talvez um Porto ainda mais bonito do que a gente tinha lá no HTS. Imagina só quando tiver o Porto, você saindo com o container lá do Porto, na verdade não do Porto, do Porto carregado com o container lá botando pressão naquela serra, vai ser show de bola. Então provavelmente vamos ter sim aqui no mapa, ainda nas futuras atribuições, a expansão até São Paulo, no rumo lá de São Paulo, Santos, aquela região toda lá. E provavelmente vai ser bem bacana, eles vão estar caprichando bastante nos cenários, como vocês viram, eles estão trazendo aí novos cenários, não repetindo os cenários que eles já utilizaram. Exemplo, o Nago ATS que a gente tinha, então isso aí é uma novidade bem bacana, tem até um parceiro ali, ó, do container também, olha só, transportando em um container também, então quando tiver a região lá do Porto, vai ser show de bola, cara, ó. Vamos ver no que nos aguarda aí as versões aqui, né, as futuras versões aqui do... Nossa, o cara, nossa, mano, cara, vocês viram só o cara, só o Drifando ali, véi. Caraca, galera, não sei se vocês prestarem atenção, mano, mas o Volvo que passou aqui na curva passou Drifando, cara, que louco, a carreta dele parece que passou tombando, por isso que eu saí meio pro acostamento ali, na hora eu só comecei a manjar, assim, o cara Drifando ali, eu só joguei pro acostamento, que louco, meu irmão. Chuva, né, cara, é foda, a carreta acaba patinando mesmo, derrapando, chuva, né, pessoal, é complicado, a carreta acaba patinando mesmo, derrapando aí, ó, o cara desceu meio que apressado demais, né, Aí não tem jeito, cara, ó, vocês viram que como o caminhão desceu ali na curva, caraca, véi, faltou quase, faltou quase pra ir pouco, né, pra esbarrar, pra bater mesmo o caminhão no outro, sorte que não aconteceu nada, que eu saí um pouquinho, preste atenção, né, saí um pouquinho fora ali, ó, tem que andar ligado aí, mano, vocês viram que é complicado aqui, ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pensa numa serrinha que tem curva e subida forte, ó, tamanho aqui de FH, imagina se fosse costeleixo, você tá doido. Agora aquela pressãozinha na descida, haha, se liga. Colar o ponteiro lá no 130, hein, ó, olha lá, 120, mais um pouquinho, vai, 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 125, é, dessa vez não deu, chegou a 125, dá uma reduzida, ó. Então, é isso aí, rapaziada, esse foi, né, mais um episódio aqui da nossa série Caminhoneiro de Sucesso pelo jogo de caminhões brasileiros para Android, World Truck, e se você ainda não baixou o jogo, o link vai estar na descrição do vídeo, as skins também, o nosso aplicativo de skins, beleza? Então, esse foi o vídeo, vou estar encerrando por aqui, até a próxima e tchau!